Os dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde mostram a diminuição dos casos de dengue, chikungunha e zika vírus nas últimas semanas. Para o governo, a redução é resultado de campanhas de prevenção realizadas desde o fim de 2015. É a primeira vez que o informativo traz a notificação dos casos de zika, que começou a ser feita pelos estados e municípios no mês de fevereiro. A última semana de março, a primeira semana de abril, já represente uma redução real em relação ao ano passado. Não era possível imaginar que as medidas que começaram a ser tomadas no início de janeiro já tivessem impacto em janeiro. Então tem esse tempo que demora para a gente medir o impacto delas.